Olá, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos. Bom, e o tema de hoje é se é viável o tingimento natural em cidade pequena, cidade menor, né? Será que tem saída para esses produtos? Vale a pena investir nisso? Então, eu trouxe aqui alguns aspectos que eu levo em consideração, aspectos positivos, aspectos negativos, né? Vantagens, desvantagens de estar numa cidade menor e em relação às desvantagens, como a gente pode contornar isso, tá? De antemão, eu gostaria de dizer que eu tenho várias alunas em cidades pequenas, uma delas deu um oi aqui, que é a B, né? A B mora em Lumiar, Rio de Janeiro, imagino que seja uma cidade relativamente pequena. B, quantos mil habitantes tem na tua cidade? B, 5 mil habitantes, mais ou menos, é um distrito de Nova Friburgo, olha, interessante. E a B, aí na pandemia, está conseguindo produzir peças para venda, né, B? Até fiz uma live na última jornada, acho que foi a última live, foi contigo, né, B? Falando aí do teu trabalho, já está produzindo peças lindíssimas, inclusive a B, tinturaria, está no catálogo da Pano da Terra, no site da Pano da Terra, tem várias iniciativas que trabalham com tingimento natural. Então, como eu vinha dizendo, eu tenho várias alunas em cidades pequenas e que estão trabalhando, né, com isso. Tem a Elza, a Elza é de uma cidadezinha perto de BH, se não me engano, que ela é minha aluna, também tem um vídeo dela, um depoimento dela no canal do YouTube. É uma história também bem legal, assim como é legal a história da B, da Marta, que também é minha aluna. Todas elas estão no catálogo da Pano da Terra lá, se vocês quiserem dar uma espiadinha nessas iniciativas. A B está falando aqui, me reinventando a partir do aprendizado. Obrigada, querida. Então, a Elza, por exemplo, ela era lojista, comprava produtos em São Paulo, né, e com a pandemia ela não pôde mais viajar para comprar peças de roupa, né, para a loja dela. E aí, o que a Elza fez? Ela buscou um fornecedor com preço acessível, um preço legal de fibras naturais, inclusive linho, pelo que ela me contou. Até nem buscou nada, assim, com certificação, né, a princípio. E voltou a costurar, que ela já não costurava há muitos anos, né, por questões pessoais, familiares. E com a pandemia ela voltou a costurar muito para produzir peças com tingimento natural. Ela fez o curso de tingimento natural, começou a tingir e voltou a costurar. Muito bonita a história dela e está fazendo roupas lindas e está fazendo aí uma movimentação, capital de giro, né, mantendo o capital em giro, digamos assim, graças a isso, né. Ela resgatou uma atividade que há muitos anos ela não praticava, que era a costura, encontrou lá um fornecedor de fibra natural, está produzindo roupas com tingimento natural. Outra aluna minha que tem uma história bem bacana é a Marta Teixeira, da Fazenda Santa Marta, que tem criação de ovelha, né, e produz a lã e buscou, inclusive, certificação. Para que a certificação? Então, a iniciativa dela não é apenas produzir a lã, mas tingir a lã com tingimento natural, tá. E além do tingimento natural, ela decidiu abrir mão, por enquanto, de algumas cores para usar apenas o que tem na propriedade rural. E claro que isso significa muita cor, muito tom, né, mas alguns corantes ainda, algumas cores ainda não. Mas bacana, sim, porque ela só usa planta coletada na fazenda, né, produzida, coletada na fazenda. E a maioria plantas nativas, e aí como envolve o uso de nativas, tem que ter uma autorização do órgão ambiental. E aí ela buscou essa autorização, então ela tem certificação para fazer essa coleta, esse extrativismo, de forma a não predar essas espécies nativas. A Diana está aqui da Ecosdi também, uma iniciativa super bacana, também está no catálogo da Plano da Terra. Enfim, muitas iniciativas aí que são de cidades pequenas, então a ideia hoje é falar de cidade pequena. O que é que eu vejo, assim, de aspectos negativos em cidade pequena? Um deles é, se você pensa em venda direta, física, obviamente tem um público menor, né. Um público menor significa que alguns tipos de produtos, pensando só em venda física agora, alguns tipos de produtos que a gente já teria problemas, assim, em termos de tamanho de público, numa cidade maior, numa capital, por exemplo, numa cidade menor isso se intensifica. O que seria, né, esse aspecto, né, se for o caso de produtos que a gente falou muito aqui sobre, ah, esse tingimento natural é elitista, se todos são produtos muito caros, enfim. Então, quando a gente pensa em faixa de preço dos produtos com tingimento natural, em cidade menor, talvez a gente não consiga investir no mercado de peças mais, de luxo, de, né, de alto valor, né, um vestido de seda, enfim, algo muito que no final o preço vai ser muito caro. Por quê? Não quer dizer que ninguém pode na cidade pequena, com certeza vai ter público para isso. Mas, em termos do total do público, né, numa cidade maior, vai ter mais pessoas com mais poder aquisitivo, numa cidade menor, né, em termos de proporção, vai ter menos, né. Além disso, ainda falando de público, né, o público menor, tudo é menor em proporção. Então, vai ser, para peças muito caras, vai ser menor ainda. Mas não quer dizer que a gente não tenha, e a gente já falou isso em outras lives aqui, foi essa semana, agora eu não me lembro se foi na de terça ou na de quarta, ou até na de ontem, enfim, foi em uma dessas três últimas. Que a gente falou muito, acho que foi na de ontem, né, a memória tá ruim. Que a gente pode também ter produtos acessíveis com tingimento natural. Mais importante nisso é o quê? Ser estratégico no desenvolvimento desses produtos, tá. Então, o público é menor, mas a gente pode contornar isso, construindo, né, o preço dos produtos sendo estratégico na criação e no desenvolvimento desses produtos. E em relação a público, ser ou não qualificado, o que que seria isso? Por favor, não entendam mal, tá. Não entendam isso como, talvez, uma posição preconceituosa e não tem nada a ver com isso, tá. O que que eu quero dizer com o público qualificado? É aquele público que a gente falava também essa semana, que já busca por produtos mais ecológicos, com pegada sustentável, enfim. E aí eu me refiro também em proporção. Não é que numa cidade pequena as pessoas não busquem também isso, mas a gente entende, vocês vão concordar comigo, eu acredito que esses públicos são sempre em proporção ao todo, né. Então, um público que tem um poder aquisitivo maior em proporção do total do tamanho da cidade, né. Então, por proporção, na cidade maior vai ter mais pessoas que tem um poder aquisitivo maior. Em termos de proporção, numa cidade maior, mais pessoas que buscam por produtos mais ecológicos, mais sustentáveis. E além dessa proporção, pensando em produtos sustentáveis, acho que também pesa um pouquinho em cidades maiores, acho que pela desconexão com o meio natural, com aquilo que eu sempre falo com a origem das coisas, eu acho que em cidades maiores, por as pessoas estarem muito ali na selva de pedra, digamos assim, talvez tenha em proporção mais pessoas que buscam por isso em cidades maiores do que em cidades menores, tá. E eu falo isso como uma pessoa que viveu a maior parte da vida em cidade pequena, tá. Eu nasci em cidade pequena, a maior parte da minha vida eu vivi em cidade pequena, bem pequena, tipo 3 mil habitantes, inclusive na zona rural, a maior parte da minha vida, né. A maior parte da minha vida em cidade pequena foi em zona rural. Então, o que eu vejo assim é que, além da proporção, né, do tamanho desse público que busca por produtos ecológicos, além desse público ser menor, porque é uma cidade menor, tem menos pessoas, eu entendo que em proporção também tem menos pessoas buscando por isso, porque nesse meio de cidades pequenas, por a gente ter um contato maior, talvez não pese tanto na hora de buscar por esses produtos. Não quer dizer que em cidade pequena não tem pessoas buscando alimento orgânico, buscando produtos ecológicos, e não quer dizer que, porque não busca especificamente por isso, não vai querer comprar, tá. Então, tem esse outro detalhe. É aquilo que eu falo. Não tá cheio de gente por aí buscando peças, produtos com tingimento natural, porque a maioria das pessoas nem sabe que isso existe, tá. Mas, quando se depara com isso, principalmente essas pessoas que já buscam por produtos, em geral, mais ecológicos, com pegada ecológica, essas pessoas, principalmente, né, se encantam e gostam da ideia, gostam da ideia de saber de onde tá vindo a cor, né, mais uma vez trazendo isso, de saber de onde vem as coisas, saber da origem das coisas, né. Então, não quer dizer que em cidade pequena, por o público que busca produtos ecológicos ser menor, até porque em cidade pequena a gente acaba tendo acesso mais fácil a produtos direto de agricultores, por exemplo, e aí sejam agricultores ecológicos ou não, não quer dizer que essas pessoas também não vão gostar da ideia, não vão se interessar e se encantar com isso, né. Eu, por exemplo, quando participava de eventos pra vender camisetas tingidas, os locais onde eu mais vendia, tirando uma feira específica aqui em Porto Alegre, mas os locais onde eu mais vendia era justamente nesses locais onde os eventos eram em cidades menores, tá. E, inclusive, pra muita agricultora e pra muito agricultor que, além de se encantar com a possibilidade de uma matéria-prima que ele produz, que é um resíduo na propriedade, como uma casca de araucário, uma casca de cebola, ser uma nova oportunidade de geração de renda, ainda ver aquela cor na roupa, assim, é, é, surpreende, né. É, e nesses contatos, assim, de também ouvir muito relato, ah, minha mãe usava não sei o que pra tingir, minha avó, meus avós, meus pais, enfim, é, usavam tal coisa pra tingir. Eu tive um relato, inclusive, de um agricultor cujos pais usavam a casca de araucário pra pintar assoalho da casa, o assoalho da casa, né. É, então, eles veem com muito bons olhos, né, essa ideia pela possibilidade de um novo produto econômico na propriedade pra gerar renda e ver o resultado, né, também desperta, assim, um encanto, uma curiosidade, tá. E por que que eu tô trazendo isso? Porque, sim, mesmo em cidade pequena, não é porque não tem um público X que a gente busca em cidade maior que não vai ter pessoas interessadas e que vão querer adquirir esses produtos. Tem, sim, e a partir do momento que as pessoas conhecem, elas se encantam e compram mesmo. Mas, para além disso, estar em cidade pequena, ter um público maior, não necessariamente vai ter uma desvantagem, porque a gente, hoje em dia, é muito bem servido no online, né, o online nos possibilita muitas oportunidades. Inclusive, a Diana, que eu citei agora há pouco aqui, que é minha aluna aqui da Ecosdi, tá aqui assistindo pelo Insta, de bandeirantes no Paraná e também vive na zona rural, né, num sítio. E a iniciativa dela é maravilhosa. Ela produz artigos aí infantis e femininos, ela tem absorventes reutilizáveis, ela tem uma série de, acho que até fralda, né, fralda reutilizável, com pegada sustentável, enfim, e a Di vende pela internet, né, então, hoje em dia, isso não é limitação, né. Ah, eu moro em cidade pequena, o público é pequeno. Mesmo para a venda física, tem saída, mas hoje a gente não precisa se limitar à nossa cidade, entende? A internet nos proporciona, inclusive, não apenas divulgar, mas orientar a divulgação. Então, para quem não conhece muito aí sobre tráfego online, não é que nem antigamente que para você fazer uma propaganda de uma loja, uma propaganda, uma televisão, só grandes marcas, grandes empresas conseguiam pagar por isso. Hoje a internet proporciona que qualquer pequena iniciativa possa anunciar. E como as pessoas estão consumindo muito mais o online, o digital, do que a televisão, por exemplo, o próprio rádio, as pessoas estão o tempo inteiro no celular, estão o tempo inteiro na rede social, no Instagram, Facebook, mesmo no YouTube, né. E para anunciar, você não precisa de uma fortuna, né. Com um dólar por dia, você consegue fazer anúncio e voltar esse anúncio para o público que você quer, tá. Lá na TV aberta, é claro que tem uma segmentação de público por programa, né. Ah, no jornal nacional, é um tipo de público. De manhã, é outro tipo de público. De tarde, é outro tipo de público. Tararã. Há uma segmentação. Mas na internet, isso pode ser muito mais eficiente, né. Então, você pode anunciar na internet somente para mulheres da faixa etária de 30 a 40 anos, que tem a profissão tal, que tem o interesse tal, que mora na região tal, entende? Então, a internet tem essas ferramentas maravilhosas, né, de poder anunciar com baixo investimento para a pessoa exata que a gente quer impactar, tá. Então, você definindo um público-alvo aí para os teus produtos, né. Então, que nem a Diana, o público delas são mulheres, né. Mulheres que têm interesse em produtos ecológicos e lá nos filtros de um anúncio, você pode buscar por interesse. Então, mulheres de tanto a tantos anos que têm interesse em moda sustentável, em produtos ecológicos, né. Tem como direcionar muito isso. Então, morar em cidade pequena, ter uma marca, uma proposta de marca com pegada ecológica, enfim, com tingimento natural, não é limitação, né. Não é limitação em hipótese alguma. E tem uma outra vantagem que eu considero, quem vive em cidade menor sai na frente, que é o caso, inclusive, da Diana, que eu falei aqui, da Marta. Tem a Kátia também. A Kátia vive em Paraty, no Rio de Janeiro, né. Paraíso aí no Brasil. Que a iniciativa dela é Café, tingimento natural. Também está aqui no catálogo da Pano da Terra. E muitas outras. A própria Marta, que eu citei, né, da novelaria Santa Marta. Estar em cidade menor significa estar perto da matéria-prima tintória, gente. É estar perto da matéria-prima tintória acessível. Acessível em termos econômicos, em termos de quantidade, em termos de exclusividade, tá. E eu sempre busco dinamizar isso, visibilizar isso com, tanto aqui para alunas da rede aberta, quanto para alunas do curso pago. A importância de você olhar para o seu entorno na busca de matéria-prima tintória. Sim, talvez a gente não consiga todas as cores de imediato. Mas, como eu já falei aqui, é perfeitamente possível cultivar um crajiru para ter vermelho, cultivar uma indigofera para ter azul, porque são plantas de ampla distribuição no país. Plantas rústicas, tá. Basta você saber, no caso do índigo, você precisa saber extrair o pigmento. Mas também não é lá, embora seja diferente das demais plantas, também não é lá nenhum bicho de sete cabeças. É mais complexo, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, mesmo para essas cores mais raras, é possível, né. Então, olhar para o local, olhar para as plantas do seu entorno, ou manter relações, contatos próximos com agricultores, também viabiliza o acesso. Então, hoje a casca de araucária que eu tenho acesso, a casca de cebola que eu tenho acesso, é porque eu tenho contatos, eu faço parte de uma rede de agricultores agroecológicos. Não tem a ver com eu viver numa cidade maior, tá. Até porque faz pouco tempo que eu moro aqui. Fazem poucos anos que eu moro em Porto Alegre, que nem é lá uma cidade tão grande assim, né. Das capitais, é uma capital pequena. Mas o que eu me refiro, assim, é que mesmo que eu vivesse ainda, por exemplo, antes daqui eu morava em Erechim, que é uma cidade menor, né. Já tinha contato com esses agricultores. Então, ter contato com agricultores, conversar com agricultores, e na cidade menor isso é muito mais fácil, nos possibilita obter matéria-prima acessível, gerar renda para esse agricultor, e ao mesmo tempo para nós viabilizar o uso, né, um uso mais facilitado, um acesso mais facilitado, tá. Então, quem acompanha aqui mais de perto há um pouco mais de tempo a Panos da Terra, nem tanto tempo assim, né, isso deve fazer um mês já, que um desses agricultores da cadeia que eu faço parte, disponibilizou, né, entrou em contato falando que tinha armazenado duas toneladas de casca, e eu fiquei até sem saber o que fazer, e aí a gente está estudando agora como possibilitar esse comércio, né. Então, assim, que possível, eu vou divulgar valor, forma de compra, né, mas vejam, duas toneladas de casca de cebola é um mundo, é uma montanha de casca de cebola, né. E isso está onde? Isso está no meio rural, está numa cidade pequena, tá. Então, estar em cidade pequena é muito vantajoso em termos de acesso à matéria-prima, tá. Liliana, casca de arueira é usável? Sim, é tintora. Inclusive, a Marta usa, né, a Marta está no escopo aí dos tingimentos dela na novelaria Santa Marta. Tenho pedido aos vizinhos para que guardem cascas de cebola para mim. Então, é muito legal isso, a casca de cebola, eu vejo que a maioria de quem usa acaba pedindo, ah, para alguém de um mercadinho guardar, de um mercado maior ou menor, na feira, restaurante, assim, para conseguir uma quantidade maior. Porque, realmente, guardar o que a gente usa em casa demora muito para juntar uma quantidade viável. Mas, em termos de casca de cebola, pensando em quantidade viável para fazer tingimento comercial, acho que a gente não pode fugir, não dá para fugir muito de ter um contato com o agricultor que cultiva a casca. Para a gente ter em quantidade e viabilizar, incluir a casca de cebola como produto tintório comercial, tá. Tanto que eu, por exemplo, eu, na pandemia, eu não fiz mais tingimento com casca de cebola. Agora que eu consegui, então, graças a esse contato, uma quantidade grande, né? Porque aí eu não posso colocar a cebola como cor para o serviço de tinturaria se na hora da encomenda, agora eu quero dois quilos de fibra tingida com casca de cebola. Isso demanda uns dois quilos de casca de cebola. E aí, como que eu vou catar do nada isso? Então, para eu incluir como uma cor no serviço de tinturaria, eu preciso ter um acesso em quantidade, tá. E aí não vai ser juntando as minhas cascas do uso, do meu uso da cozinha que eu vou conseguir isso, né. Então, eu só tenho acesso a isso graças a ter contato com um agricultor que vive lá numa cidade pequena, que é Campestre da Serra, tá. Que é uma cidadezinha aqui no interior do Rio Grande do Sul. As cascas de araucária que eu tenho acesso são de vacaria e de São Francisco de Paula, cidades pequenas, tá. Porque eu tenho contato com os agricultores desses locais. Não são aqui de Porto Alegre, né. Então, mais uma vez, estar em cidade pequena facilita, viabiliza esse acesso a corantes naturais locais, tá. Como eu coloquei aqui, a venda online é um ponto positivo no sentido de que não interessa se você está na cidade menor ou maior, né. O online a gente acessa todas as pessoas e consegue direcionar para públicos específicos. Mas aí pode ser uma pequena desvantagem, mas não considero, assim, algo que vá fazer tanta diferença, mas é um ponto negativo. O tempo. O tempo em termos de frete, né. Quando a gente mora numa capital é muito rápido fazer uma entrega, né. Porque tanto para receber produtos que a gente compra online quanto para entregar. É muito mais rápido. Claro que também depende de onde a pessoa que está comprando está. Mas, em geral, é mais rápido. Você estar em uma cidade pequena vai demandar mais triangulações aí no momento da entrega. Pode demorar um pouquinho mais, mas isso também é... Não chega lá a ser uma grande desvantagem, né. Enfim, demora um pouquinho mais, mas a entrega acontece. Hoje em dia, o Correio, principalmente, tem bastante, tem, né, total capilaridade e está presente em todas as cidades, né. Mas, numa cidade maior, a vantagem é que há outras transportadoras que em muitas cidades não tem, né. Uma Jetlog, Azul Express, tem, né, muitas outras transportadoras. Então, estar em cidades maiores viabiliza outras formas de entrega. Entrega mais rápida e tal. Mas, não chega lá a ser uma grande desvantagem, né. Mais um ponto positivo de estar em cidade maior do que um ponto negativo estar em cidade menor, tá. Não chega a ser, assim, um grande aspecto a se considerar, mas eu gostaria de citar todos os que eu entendo serem positivos ou negativos, né. O meu roteiro era isso e vamos, então, trocar ideias aqui. A Nina está perguntando se o café tintório, a casca, os grãos ou só o café torrado. Todos eles, em algum nível, tingem diferentes cores e tonalidades, tá. Lindo pareio, não, de parede feito em macramê. Também é de uma aluna minha da Fontanarte Ateliê. Também está aqui no catálogo. Oi para a minha tia Isabel aqui assistindo. Obrigada, tia. Também tenho saudade. A Ecos diz, só comentou aqui, sim, sou de cidade pequena, moro no sítio, conheço poucas pessoas na cidade e a internet é a minha maior ferramenta. Então, nada melhor do que um depoimento ao vivo aqui da Diana, que realmente recomendo muito. A B, que está aqui, da B Tinturaria. A Cátia, da Café. Me desculpem minhas alunas aí, que eu acabo não citando todas, mas tem aqui o catálogo da Pano da Terra, tem muita marca. Tem também a minha aluna Mari, que tem um trabalho com a filha, que é a de Erechim, essa cidade que eu falei que eu morei, de cidade pequena, né? A própria Fontanarte, se não me engano, é Criciúma, que não é uma cidade, não é tão grande assim. Ana Luz Tear, trabalha com lã, é de Canela, aqui no Rio Grande do Sul, que é a minha aluna também. Então, tem uma série de marcas aí no catálogo da Pano da Terra. A Mari e a Ecosdi não estão ainda, até tenho que colocá-las. Jacira, pode nos dizer quais os agricultores agroecológicos que você conhece? Então, eu não sei se você é aqui do Rio Grande do Sul, Jacira, também não acho tão legal ficar divulgando o nome de agricultor especificamente, né? Porque agricultor não é marca comercial, não é iniciativa comercial, e aí não vou falar nome sem saber se eles autorizam ou não. Mas a iniciativa da qual eu faço parte, inclusive está aqui no site da Pano da Terra, como parceiros, é a Cadeia Solidária das Frutas Nativas do Rio Grande do Sul. Essa cadeia solidária envolve centenas de agricultores agroecológicos do Estado inteiro. Não só isso, envolve cooperativas de comercialização, cooperativas de consumidores, diferentes iniciativas aí que processam polpas de frutas nativas e que estão fazendo processamento, por exemplo, dessas cascas de araucária, fazendo testes de processamento com as cascas de cebola, tá? E hoje, em termos de tingimento natural, isso está se movimentando dentro dessa cadeia justamente por causa da Pano da Terra que passou a compor, né? Assim como tem, por exemplo, a Enebriarte que trabalha com cosméticos naturais dentro da cadeia que está viabilizando aí a busca por incluir no escopo de produtos comercializados pela cadeia, além dos alimentares, produtos com finalidades cosméticas como hidrolatos, polpas e produtos para tinturaria, tá? Inclusive, tanto eu, Vanessa, quanto a Joana da Enebriarte passamos a compor essa semana, foi, segunda-feira tivemos reunião, passamos a compor a coordenação dessa cadeia solidária justamente para dinamizar ainda mais, viabilizar ainda mais o uso desses produtos diferentes que não têm foco alimentar, porque a cadeia solidária, ela começou com foco em polpas de frutas nativas, então tem polpa de guabiroba, uvaia, jabuticá, abaraçá, buchá, pinhão, muito pinhão, né? E aí, tem essa comercialização de polpas, picolés, atender eventos, então, com produtos, né? Com receitas usando esses produtos, então, nossa, vocês não fazem ideia das coisas maravilhosas, tem croquete de pinhão, pastel de guachá, enfim, uma série de quitutes maravilhosos com produtos de espécies nativas, né? Todas essas polpas que eu citei, muito pinhão, enfim. Então, a cadeia solidária começou com o início, né? Com essa intenção de viabilizar a comercialização desses produtos nativos e com a entrada da pano da terra e da inebriarte, passou a se ter um olhar também para produtos que não têm enfoque alimentício, então, para enfoque em tinturaria e em cosmética, tá? Inclusive, alguns produtos de tinturaria também podem ter aplicação na cosmética, principalmente medicinais que também tingem, né? Também tem acesso à macela, por exemplo, dentro da cadeia, carqueja, uma série de produtos, mas o que a gente está tentando viabilizar agora, a casca de araucária já entrou para o processo, então, ela já é, inclusive, beneficiada para essa finalidade, então, a casca de araucária já entrou para o escopo e agora a gente está estudando isso para a casca da cebola, tá? Qualquer pessoa que queira ter acesso a isso, hoje, é através da pano da terra para comprar, né? Está no site, na loja virtual da pano da terra, tem já a casca de araucária. Em breve, talvez, a gente tenha aí a casca de cebola, tá? Esse é um produto que a disponibilização dele via pano da terra, ela nem é com enfoque lucrativo para o empreendimento, tá? Porque o que eu coloco em cima do valor que eu pago é o preço da embalagem, da impressão da etiqueta e do trabalho que dá para fracionar, nem estou levando em consideração. Mas é para dinamizar esse mercado mesmo, porque dentro da cadeia solidária, o pensamento é a gente se... Por isso a palavra solidária, né? A gente se promover, promover esse comércio como um todo. Então, por exemplo, eu envio nos kits das alunas um sabão de coco para fazer o detergente da purga. Eu não vou comprar esse sabão de coco, até antes eu indicava a marca Milão, mas eu não mandava o sabão, tá? Mas hoje eu não vou comprar o sabão da marca Milão para pôr no kit se tem a inebriarte que faz parte da cadeia solidária que produz o sabão. Uma planta tintória, né? Que é a araucária, eu não vou comprar, por exemplo, a safrão da terra no mercado qualquer para mandar se eu tenho a casca da araucária, que é a nossa principal bandeira aqui para mandar no kit, tá? Futuramente, quem sabe, vai a casca de araucária e um pouquinho de casca de cebola processada já numa forma melhor para extrair o curante, né? Tendo acesso na cadeia. Então, pensar como cadeia solidária é isso, né? Eu só vou comprar de fora se não tem dentro da cadeia. Eu só vou promover uma iniciativa de fora se eu não tenho uma iniciativa dentro da cadeia porque eu estou querendo promover, entende? Então, eu não vou indicar aqui nomes de agricultores, eu vou indicar a cadeia solidária da qual eu faço parte, que é, inclusive, o Insta é arroba frutas underline rs. Frutas nativas. Frutas nativas underline rs. Ah, agora eu não lembro se tem o underline ou não, tá? Mas, frutas nativas rs, procurem no Instagram. Quais as cores mais difíceis de conseguir e as que são mais fáceis de conseguir? As que eu considero difíceis de conseguir não é que é difícil colocar na fibra. É difícil porque o acesso à matéria-prima é escasso. E é escasso porque as pessoas não produzem. Então, índigo, o índigo eu tenho que importar é índigo dos Estados Unidos, que é o azul. Porque não existe planta que dá índigo no Brasil, existe, existe 13, existe 13 espécies nativas. A mais famosa, que é a índigofera sufruticosa, é de ampla ocorrência, ou seja, ela ocorre daqui do estado do Rio Grande do Sul até os Estados Unidos. Planta pioneira, planta rústica, planta que você encontra no matagal, na beira da estrada, em terreno abandonado, tá? Já ouvi muita colega tintureira aí falar nossa, eu tinha no quintal quando eu descobri que isso dá azul, fiquei encantada, né? Mas não existe iniciativa no Brasil que faça a extração e disponibilize para comercialização aberta. Tem quem faz isso, mas só disponibiliza para alunos. E nada de errado com isso, tá? Eu mesma, se eu produzisse índigo, eu provavelmente o índigo que eu produziria seria uma quantidade que só ia atender a demanda de alunas e ia faltar. Mas poderia ter muita iniciativa produzindo e vendendo, né? E não tem. Inclusive, a Kiri Miyazaki está dinamizando um trabalho bem bonito aí. Só estou falando porque eu vi que ela já divulgou, né? Para que isso se popularize mais, né? Inclusive, para quem quer aprender a extrair da folha, super recomendo a Kiri, porque ela é top no tema. A top do país no tema, com certeza. Mas é isso, não tem. Não é porque não tem as plantas aqui. Tem e tem muito, mas não tem iniciativa que faz a extração para vender o pigmento, tá? Um bom pigmento. Vermelho, vermelho vem de pau-brasil, é ameaçado de extinção. Árvore ameaçada de extinção, é proibido o corte. Então, o que tem para venda é muito pouco, é difícil, né? Você conseguir em quantidade. Já o Crajiru, é um cipó, e é a folha que colore, também ocorre no país inteiro, facilmente poderia ser cultivado por qualquer agricultor. Mas hoje, quem cultiva está no norte, e aí chega, por exemplo, aqui para mim, no sul, a praticamente 300 reais o quilo. Rende bem, mas 300 reais o quilo. Nem perto do índigo, que chega aqui a 2 mil, e lá vai cacetado o quilo. Mas não tem quem cultiva e disponibilize aqui, embora tenha as plantas. Então, é difícil o acesso única e exclusivamente por isso. Não porque é difícil colocar no tecido a cor. E mais fácil, com certeza, vão ser os bejes e amarelos e as cores derivadas deles, que seriam verde militar e cinzas, tá? Então, todos os bejes também podem virar cinza, e todos os amarelos também podem virar verdes. Um verde militar, verde oliva, né? Não tanto aquele verde super intenso. Então, verdes e amarelos, bejes, marrons, né? E amarelos, são muito fáceis, muito acessíveis, tá? E mesmo laranja, né? Que o urucum tem em toda parte, não é difícil conseguir. E é isso aí, para a tua pergunta. Casca de eucalipto, sim, é tintória. Cida, qual seria a planta para extração do azul? Qualquer planta anileira. Muitas espécies são anileiras, né? No Brasil, a mais famosa é a índigofera sufruticosa, tá? Procurem no Google, que vocês... Deem uma olhada na planta, principalmente se vocês são do interior, se vocês andam muito pela roça, eu tenho certeza que vocês já viram ela alguma vez na vida. Eliana, boa tarde. Dá para fazer tingimento, por exemplo, em barras de cortina? Eliana, a lógica não é dá para fazer nesse tipo, naquele tipo de produto, tá? A pergunta correta é dá para fazer no tipo de tecido tal ou tal? Porque cortina a gente pode fazer com diversos tecidos, concorda comigo? E aí tem fibra que vai receber bem o tingimento natural, vai ser super... Vai ter muita afinidade com a técnica, com os corantes, e vai colorir muito bem. E tem fibras que não. Fibras sintéticas, em geral, não. Fibras naturais, colorem bem, algumas muito bem, outras nem tanto, mas todas colorem, tá? Tchau, 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 tchau Amém.